A CIDADE NO BRASIL É o clima úmido, minha querida. Mas aqui, me deixe segurar o príncipe. Acho que ele está com medo do capuz, vovô. Me dê esse chocalho, criança. Você não parece você, vovô. É porque não sou seu avô. Falam! Sim, falam. Sua fada caída favorita. Ah, não! Ah, me dê um chocalho mágico e vou ocupar suas vidas infelizes. Não, nunca! Isso se chama bolo smurf. Me dê esse chocalho. Chocalho? Desculpe. De lá de cima você parecia outra pessoa. É, por acaso você saberia o paradeiro de uma rainha das fadas e seu bebê? Uma, 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 uma rainha das fadas? Não, estou vendo que não sabe. Ufa, essa foi por pouco. Por um minuto achei que ele ia esmurfar nossa comida. Ai, estou com muita fome. Agora, eu chamo isso de espetinho smurf, viu? Ai, parece delicioso. Ei, vocês aí na árvore! Minha nossa! Vocês roubaram a nossa... Ai, eu sinto muito mesmo, senhor. Pensa até aqui para que eu possa esmurfar o que eu acho cara a cara. Ah, não ousamos nos expor. Aquela fada malvada ainda pode estar espreitando. Tudo bem, só devolva meu espetinho e eu vou... Quieto, bebê, eu já vou descer. Descer? Ai! Tu! Ai, 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 ai. Eu fiz, era eu. Mas eu não poderia. Ah! Ai, ai! Ai, 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 ai. E se aquele terrível Fallon pegar o chocalho mágico, ele vai controlar todas as fadas boas e espalhar o mal por toda a floresta? Minha vossa! Essas frutinhas Smurfs são divinas. Bem, senhor Smurf e Fominha, tenho que voltar para a Terra das Fadas Meu povo ficará preocupado comigo É claro! Vamos beber, é hora de Smurfar para casa Calma, calma! Vamos fazer uma visita de novo algum dia Nananenê, que a Cuca vem pegar Mamãe, foi para a Rosa Nossa, Fominha, já estávamos preocupados Olhe para essa pobre criança, completamente Smurfada Eu também O bebê está molhado, o que vamos fazer, gênio? Desastrado! Você não sabe nada sobre bebês Está na hora de ensinar como Smurfar uma fralda Nossa, gênio, prefiro Smurfar qualquer coisa, menos uma fralda Qualquer coisa? Está bem, eu vou trocar a fralda Nossa, gênio, parece que um ciclone Smurfou sua casa Rápido, Smurf a mesa para eu poder trocar o bebê nela Desculpe Está tudo bem, bebê O gênio vai Smurfar você em um minuto Desastrado, pegue um pouco de talco no armário Tá certo, é pra já Desastrado, desastrado, desastrado Vai ter que limpar essa bagunça O quê? Como? Gênio, como você fez isso? Mas não fui eu Acho que quem fez isso foi o bebê Bebê, volte aqui Nossa, o bebê está enfeitiçado Parem aquele bebê, Smurf Oh, minha nossa Por favor, peguem o bebê Vocês arruinaram o meu jardim Está magnífico Esta aqui é minha orbra-prima Cordon Bleu Papai Smurf, o bebê está encantado Falon E agora, querida Fauna, nosso adeus final Você tem o chocalho mágico, o púlpio príncipe Eu imploro E deixá-lo órfão? Não, isso seria cruel demais Por que não funciona, mulher? Qual é o segredo? Ai, eu não sei, eu não sei dizer Tenho formas de fazer você falar Agora, bebê Smurf, desce aqui Antes que caia e se machuque Vamos, bebê Smurf É perigoso aqui na floresta Pudglaf Pudglaf? Mas o que é Pudglaf? Ah! Você me enganou, mulher Vou trair o meu povo Falon, como uma boa rainha, Fauna Agora me deixa ouvir as palavras de uma boa mãe Falon, você não faria? Então, mamãe, você tem mais uma chance Tudo bem, Falon Você venceu Esse chocalho deve ser do bebê Smurf Ah, é claro As pequenas criaturas azuis Os dois bebês devem ter trocado de chocalho Bebê Smurf, é melhor descer aqui nesse minuto Ai, não adianta, desastrado Parece que nada funciona Bom dia pra vocês, bons Smurfs Ah, minha nossa, que bom que está aqui Será que pode nos fazer um pequeno favor? É claro Está vendo aquele bebê lá em cima na árvore? Minha nossa, um bebê em uma árvore? Minha nossa, boa fada Você poderia descer o bebê até nós? Com prazer Bebê bonzinho Venha para o Falon Vamos dar um tchauzinho Ah, seu pequeno moço Vou pegar você por isso Ih, papai Smurf O bebê é mesmo encantado Bebê, por favor, venha para o papai Esse não é o chocalho dele Prata pura Uma bela peça de artesanato E é mágica Queria me ver, papai Smurf? Faminha, quando você levou o bebê Smurf Naquele piquenique Conheceu algum mago, duende ou fada? Ah, sim, papai Smurf Uma rainha fada e seu filhinho O príncipe Fenwick Ah, o bebê Smurf e o príncipe Devem ter trocado de chocalho Sim, estou aqui para destrocá-los Falon, a fada caída Acho que sim, Faminha Me dê o chocalho mágico Ele pertence à rainha Fauna e o príncipe Fenwick E a menos que você dê para mim Fenwick Fauna E o avô dela vão perecer Faminha, tenho a impressão de que não temos escolha Não podemos correr o risco Rápido, Faminha Cegonha, gênio, desastrado Temos que seguir o Falon até seu castelo Mas papai Smurf, e se o Felon usar seu chocalho mágico contra nós? Eu cobri o chocalho com pó antimágica Para tirar seus poderes por uma hora Mas e se demorar mais do que uma hora Para chegarmos no castelo? Aí, eu acho que o Falon vai controlar Todas as terras das fadas E encher o mundo de maldade Mais rápido, Cegonha, mais rápido Como sonhei com esse momento Enfim, o chocalho mágico é meu Calma, Sabra Logo você vai ter um jantar real Com três membros da realeza Seu monstro está com o chocalho Por que quer nos destruir? Ah, exatamente assim que eu sou Fauna, olhe Os Smurfs Smurfs? Eu sei como cuidar deles O que? O chocalho perdeu sua magia, Falon Renda-se Chocalho amaldiçoado Faça sua mágica Eu ordeno Muito bem, papai Smurf Você tem um chocalho mágico Mas ele é tão inútil para você quanto para mim Você não tem como salvá-los, papai Smurf A vitória ainda é minha O pó antimágica deve acabar a qualquer segundo Vamos, chocalho mágico Ah, nossa, papai Smurf Você acha que nós pegamos o chocalho errado de novo? Não, desastrado Esse é o chocalho certo Por favor, papai Smurf Faça alguma coisa Vamos, chocalho Vamos, vamos Faça sua mágica Papai Smurf ordena Meu trono Você destruiu meu trono Ainda não acabei com você, jovem Fenwick Nem com você, papai Smurf Vou reconstruir meu trono E algum dia terei o chocalho mágico Fica quieta Ainda não acabei com você, papai Smurf 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 Ainda não acabei com você, papai Smurf